Misto quente aberto na airfryer. Você vai precisar de queijo mussarela, presunto, requeijão e azeitona na quantidade desejada. Pão francês também na quantidade que desejar. Em uma vasilha misture bem todos os ingredientes. Corte o pão francês ao meio e espalhe o recheio. Pre-aqueça sua airfryer por 4 minutos a 200 graus. Depois, coloque o pão dentro da cuba da airfryer e programe para 10 minutos a 200 graus. Durante o preparo, olhe algumas vezes para ver se já está dourado. Prontinho! É só servir! Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal.